O Black te conduz a teus prazeres, luz da luz, deixa lá o amor pra mim Não tira e bafem, sem censura, sem chance Que ama, e que é meu fim A para-me é de estímites, não é só assim Seja meu efeito, Deus diz que não gosta assim Mas me traz a guerra e carrega os pente pra mim Morte que eu dou, Deus do céu, Kale Deus inútil em 12 anos é o ex Eu sou favela, achei que é tudo que sabe é nóis E eu continuo traficando pro playboy Chico 12, está aqui no crime Você foi esposo e só pra entrar nesse time E hoje é fervor e me alça, fervor e me alça E hoje é fervor e me alça, fervor e me alça Chico 12, está aqui no crime Você foi esposo e só pra entrar nesse time E hoje é fervor e me alça, fervor e me alça E hoje é fervor e me alça, fervor e me alça